Fala aí pessoal, beleza? Aqui é hoje com mais um vídeo pra vocês, galera, que vocês estão no Point Blank Cara, já comecei tomando um HS aqui do maldito que eu tava parado na base Esse cara maldito aqui me deu um HS E vamos que vamos, estamos aqui com essa She-Tech nova aqui Que tem um silenciador maroto, galera E a gente vai ver no vídeo de hoje se ela tem algo diferente em relação a outra She-Tech Pela descrição da arma, ela não tem nada diferente, o dano é o mesmo, as balas são as mesmas Mas a gente vai ver aqui no jogo se ela é melhorzinha que a outra ou não Eu já tô vendo aqui que a precisão dela tá bem melhor Pelo menos, tipo, o tiro tá indo mais reto, o tiro tá indo mais preciso do que a outra She-Tech Então, a gente vai ver que... Nossa, mano! A She-Tech tá muito OP, mano, vamos que vamos, vamos que vamos! Também chegou a AUG também desse modelo aqui, com o silenciador também Que é uma novidade muito grande, cara, que eu jogo PB há muito tempo Bastante que eu jogo PB e eu nunca tinha visto uma AUG com o silenciador Foi uma novidade bem da hora Que é nesse chat aqui no Midnight, eu acho que é isso, Midnight aqui Já vamos que vamos aqui, ó Chegou mais um aqui, mais outro aqui E, cara, ela tem uma precisão bem da hora, cara, muito OP essa precisão dela E vamos que vamos, tamo 11 barra 1 já aqui A gente tá boladão hoje O cara não morreu porque tá piscando aqui Vamos lá, acalmou Vou ajudar nosso brother aqui, ó Já matou o cara aqui Já matou mais um aqui E a gente tá quase que imorrível, né? Mais um aqui Ah, velho, o cara que era pra morrer não morreu E eu falecido, cara atrás E vamos que vamos Tem um cara no nosso time aqui que tá de Dragon 9 Elite também Que é uma arminha da hora pra caralho, cara Eu curto pra caralho também a Dragon 9 Elite Ela tá matando com um tiro E a arminha é OP, mano Olha o cara aqui, ó Um pouco dentro de mim Tomou na cabeça E aqui tem mais Tem um parado na base ali O que é que esse cara tá fazendo? Tiro na bunda dele Tem mais um aqui também Já faleceu Tem mais um aqui que tá piscando Ai, ai, caralho Ah, como assim, mano? O cara meteu a fake no meu brilho Vamos lá, clã Let it go, let it go Mano, a gente tá acertando umas balinhas boa hoje, né, galera? Eu entrei agora aqui no jogo É a primeira partida Eu juro pra vocês que é essa primeira partida que eu jogo Do dia Acabei de chegar da Facu Então Vamos que vamos Acabei de chegar aqui Já resolvi gravar Pra não ficar sem vídeo Amanhã, né? Na terça-feira Que segunda-feira Hoje não deu pra postar vídeo Porque... Nossa, outro Goku Olha o Goku Olha o Goku jogando Beleza, Goku Então vamos que vamos Ontem não teve vídeo No caso foi segunda-feira Ontem não teve vídeo Eu nem me matava na faca não, seu arrombado Nem me matava na faca não, cuzão Vamos lá, vamos lá Mede o kitzinho aqui pra nós Curar nós Cara, deu uma fengada na gente Cabulosa, mano Errei Nossa, errei Nossa, eu acho que se eu mudar a faca Se eu mudar pra M7 Eu acho que vou matar bem mais, mano Vamos lá Porque aquela... A Kunai, cara Eu acho que ela tem uma... Um pouquinho de delay Na hora do reload da arma Vamos dar um... Vamos dar um... Fica meio lento Vamos lá Tamo 20 barra 5 Fregzinho da hora já Pra primeira partida do dia Vamos que vamos Já tem um cara aqui, ó O cara tá com o smoke aqui O cara tá tudo piscando aqui Pegamos mais um aqui Nossa, o bonde na base ali, ó Nossa, o cara me cegou, mano Na hora Caralho, mano Eu ia matar Eu ia fazer um piercing shot ali, Berg Os caras tão parados na base Fazendo uma reunião ali Discutindo estratégias De como vão jogar o game E eu vou entrar aqui Eu vou entrar nessa reunião aqui, ó Já peguei um aqui na reunião Peguei mais um que tá na reunião O cara tá parado Nossa, fiquei sem bala, Berg Fiquei sem bala, caralho Volta, 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 moleque Volta, clã O cara vai vir atrás de mim, ó Que ele quer kill, ó Vai vir atrás de mim Que ele quer kill, ó Morreu, né? Eu falei pra ele não vir atrás de mim, clã Vamos que vamos Tamo 27 barra 7, cara E como vocês podem ver, cara Não é eu que tô mitando tanto, cara Na verdade eu tô mitando Eu tô mitando um pouquinho hoje No vídeo de hoje Mas essa snipe, cara Ela tem uma precisão, mano Muito OP, velho A bala dela vai muito retinha Tipo Nossa, eu nem sei explicar, cara Sei que a precisão dela Eu pelo menos achei A precisão dela bem melhor Do que a outra Tamo 28 barra 6, mano Freg OP, né, mano Freg 1 OP Vamos ver se a gente consegue Bater o nosso recorde De kills em um vídeo agora Vamos ver se dá tempo, mano Vamos jogar focado agora, clã Vou jogar focado no game Vamos lá Ah, mano Assim não dá pra jogar focado, né Assim não dá pra jogar focado, né Os caras atacando um flash na minha cara O cara tá vindo na faca Outro vindo aqui também Matando o cego Tô no HS aqui também Morrendo por HE também Vamos segurar aqui Vamos lá, clã Tamo 32 barra 7 Vai dar, hein, clã A gente tá conseguindo pelo menos 50 kills aí na partida Será que a gente consegue? O que é que tá rolando aqui na base? O que é que tá rolando aqui na base? Tendo uma festa aqui na base Ninguém me convidou Nossa, o cara tá pisando, mano Vou morrer daqui Vamos lá, clã Nossa, mano Tô matando pra caralho 35, vamos lá, clã Vai dar, hein Não tá batendo o recorde de kill, hein Ah, becou, mano Como assim? Como assim? Ah, ó o cara Ó o Léo Tezudo Cê é doente, mano Que doente cê tem, Léo Tezudo Caralho Vamos, time Vamos, time Vai dar bom, time Eu ainda tô quase curado da minha gripezinha criana Mas o nariz meio entupido E agora o cara me O cara desentupiu o meu nariz E eu não HS De bom lado, mano Bora, time Meu Deus do céu Nossa, como é que eu erro? Os tiros mais fáceis eu erro, mano Não entendo Não entendo a minha mira, mano Beleza, moleque Beleza O que é que eu vou matar você aí em cima, né? Ah, você morreu já Os caras tão aqui Ah, não Na faca não, Léo Sai Vem, Léo Na faca Vem, arrombado Vem Vem de novo Vem de novo Ah, cuzão Ah, comecei a errar todos os tiros agora, clã Comecei a errar todos os tiros possíveis agora Tamo 35 barra 10 já, mano Já tá matando mais nada Pegamos um aqui Vamos lá, clã Vamos, caralho Por aqui, ó Vamos lá, clã Onde é que tem mais? Cadê? 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 Não tem mais ninguém aqui Ah, não, mano Olha esse cara, velho Ah, não Nem que eu estirar Olha esse Léo Tezudo Arrombado do caralho, mano Ah, velho Esse cara tá me tirando, mano Vem Léo Tezudo Vem na faca Arrombado Vem 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 Vem, arrombado Se não é homem não, é Ah, eu vou na M7, por si, cuzão Vou na M7 Ah, mano Esse cara é doente, mano Ah, ele tem sorte Que eu não tô de feng, mano Estou indo para o palco dele, mano Cadê ele? Cadê ele, mano? Ah, Léo Tezudo Correu Meu Deus, cara Que doença Eu entrei nessa sala Agora não acerta Ah, matei agora Arrombado Vamos, vamos, vamos Vamos, time Vamos, time Dá pra fazer uns kills ainda, hein O cara não sai da base Matamos Chegamos 40, hein A meta é 50, hein A meta é 50 é kills Vamos lá, caralho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai dar bom, hein Vamos fazer mais um aqui Olha o Léo Tezudo, mano O Léo Tezudo tá fudendo o rolê, mano Com essa snipe dele, mano Com essa snipe não Com essa morte dele É nem feio o cara tem, mano Vamos aí, seu arrombado Tira do seu cu Pra arrombar o seu brioco Ele deu um piscinho shot ali Mas não deu bom Vamos que vamos Que vocês podem ver, cara Essa é a Leãozinha a falar A cara, esse Sheetag aqui Ela parece ser mais daorinha, cara Eu acho que ela Eu não sei, mano Mas eu acho Eu creio que a precisão dela é bem melhor Meu Deus, mano O cara parado Eu errei todos os tipos possíveis Que eu poderia errar Cadê o Léo Tezudo, doença? Tão ficando já o Léo Tezudo Dá 9 nesse arrombado 9 no Léo Tezudo Nossa, na cabeça Meu Deus, cara Ah, não, mano Por que você Eu nem fui na faca com você, mano Que eu cabeça de gelo Vamos, time Vamos, time Vai dar bom, time Falta poucos aqui Pra ser 50, hein Vamos lá É 50 Mais um Ai, caralho 2 Vem na faca Ai, caralho 3 Eu vou na faca mesmo Porque os caras estão me matando na faca Na desumildade Ah, acabou a bala, clã Chegamos a 50, clã No final do vídeo Chegamos a 50 50 barra 17 aí E eu acho, cara Na minha opinião Que essa Snipe Ela tem uma precisão bem melhor Na relação ao tiro A bala dela não varia muito Vai bem retinha Bem certinho mesmo Então é basicamente isso Clã Espero que você tenha curtido o vídeo Se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Que ajuda pra caramba Aquele seu like Que ajuda Que fortalece no vídeo E se você quiser ser um apoiador do canal Basta você clicar no link da descrição E apoiar o canal E você vai estar ajudando bastante Também você pode passar na Diogo E confiar lá nos equipamentos gamers Então é isso Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui